Fica difícil de ligar a TV Mais uma fatalidade ocorreu Onde que eu vi jogar uma criança dela em cima, pelo amor de Deus O repórter tá narrando Infelizmente mais um faleceu Mais dois minutos e a segunda matéria O zoar é encontrado contigo na testa Não sei se a morte seja um dia em médio É preso, o casal jogou a filha do prédio E um goleiro foi indiciado Junto com seu compara, os partidos de assassinato É mãe que mata filho, filho que mata pai No dia de finado, nas escritas aqui atrás Muitos já tão dizendo, presta atenção nos sinais Filho que mata mãe, filha abusada pelo pai Comandado por Satanás Esse é o fim dos tempos, mas eu sei que Deus é mais É mãe que mata filho, filho que mata pai No dia de finado, nas escritas aqui atrás Muitos já tão dizendo, presta atenção nos sinais Filho que mata mãe, filha abusada pelo pai Recomandado por Satanás Esse é o fim dos tempos, mas eu sei que Deus é mais Esse é o fim dos tempos, mas eu sei que Deus é mais Fica difícil de ligar TV Mais uma fatalidade ocorreu O repórter tá narrando Infelizmente mais um faleceu Mais dois minutos e a segunda matéria O usuário é encontrado contigo na testa Não sei se a morte seja de remédio É preso que o casal jogou a filha do prédio E um goleiro foi indicado Junto com seu comparaço, artigo assassinato É mãe que mata filho, filho que mata pai No dia de finado, nas escritas aqui atrás Muitos já tão dizendo, presta atenção nos sinais Filho que mata mãe, filha abusada pelo pai Recomandado por Satanás Esse é o fim dos tempos, mas eu sei que Deus é mais É mãe que mata filho, filho que mata pai No dia de finado, nas escritas aqui atrás Muitos já tão dizendo, presta atenção nos sinais Filho que mata mãe, filha abusada pelo pai Recomandado por Satanás Esse é o fim dos tempos, mas eu sei que Deus é mais Esse é o fim dos tempos, mas eu sei que Deus é mais É mãe que mata mãe, filha abusada pelo pai Então eu sei que Deus é mais Comparando tudo isso Então eu sei que Deus trif acontecer Exemple seu Stephen Favre Uma mudança cobertor Que tem uma mudança aqui Para entrar no peito nele